Maria 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 Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Quem traz a pele Essa marca possui A estranha mania De ter fé na vida É preciso ter sonho Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre Quem traz o corpo A marca Maria Maria Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Quem traz a pele Essa marca possui A estranha mania De ter fé na vida Ei! 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 E aí Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e alegria Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui a estranha varia de ter fé na vida Ah, ei, 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 ah, ei Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri